Olá pessoal, o Bate-Papo Esporte Sul está de volta e hoje a gente tem um grande convidado aqui, Claudemir Fernandes, conhecido carinhosamente por Maninho, presidente do União Independente, Maninho, obrigado por vir até aqui a redação do Esporte Sul para esse Bate-Papo, meu amigo. Vamos começar com uma questão que está ainda bem viva na nossa memória e bastante dolorida, essa eliminação do União, meu amigo. Série Bronze, o União fez um time que há muito tempo a gente não via na cidade, com bons jogadores, não só um time titular, mas um grupo forte e a eliminação nas oitavas de final, depois de fazer uma das melhores campanhas da Série Bronze, frustra, Maninho. Não era onde o União esperava chegar, claro que no futebol, qualquer esporte, tem um adversário do outro lado, a gente não pode menosprezar, mas o União esperava sim ir mais longe nessa temporada. É, sem dúvida. Agradeço já desde antemão ao pessoal do Esporte Sul e pela oportunidade, para o esclarecimento de alguns fatos e com certeza a nossa eliminação precoce aí nesse sábado passado não estava nos nossos planos, nós pretendíamos com certeza ir mais longe na competição. Estamos ainda um pouco chateados devido a essa derrota em casa, como eu falei anteriormente, não estavam nos nossos planos, o grupo em si estava focado, estava imbuído e mais adiante na competição, não tenha dúvida. É um jogo que, depois de empatar em casa, a União não conseguiu fazer o dever e aí ficam alguns questionamentos. Quando ganha é fácil, mas quando perde a gente tem que sempre achar algum erro. Foi um erro levar a partida para a quadra do CSN, Maninho, a gente estava conversando em off, que foi um pedido dos próprios atletas. Então, é eles que decidem, a gente acaba cedendo, porque dentro da quadra é com eles, mas no fim não colaborou muito o ambiente nessa partida jogar na quadra CSN, Maninho. Foi um erro? Eu acho que até nem concluo assim como um erro, mas foi na realidade uma estratégia nossa, já que o time se adapta muito bem na quadra praticamente quase profissional, uma 20x40. E no momento como o CDM estava ocupado, a gente montou toda a logística para que o jogo fosse mesmo o CSN, já pedido com certeza da grande maioria dos atletas que era o momento de nós ir jogando no CSN para buscar essa vitória e que, infelizmente, para o nosso momento do campeonato não veio, que era o que nós mais queríamos, era avançar na competição. E foi uma derrota do meio, não tenho dúvida, a gente está se refazendo ainda, mas já estamos montando algumas estratégias já para o futuro, não tenho dúvida. Até que ponto atrapalhou a União nessa temporada? Falando só da série bronze, não poder jogar no CDM durante toda a competição, foram alguns jogos e um teve um grande problema que trouxe uma dor de cabeça enorme para vocês. Até que ponto atrapalhou isso tudo nessa eliminação? Dá para acreditar um pouquinho a não ter o nosso grande ginásio à disposição? É, com certeza, o CDM, a gente vem jogando praticamente todos os jogos no CDM, o time já estava adaptado, a torcida em si já estava acostumada com o ginásio, não tenho dúvida que isso é um dos fatores fundamentais para tudo o que aconteceu no jogo e posterior ao jogo, não quero nem falar na situação da briga que envolveu no final do jogo, isso aí com certeza a logística do jogo, o ginásio em si, teve uma grande proporcionalidade de acontecer esse fato que ocorreu no final do jogo. Com certeza o ginásio ajudou muito no confronto das torcidas e as proximidades uma com a outra e era quase que inevitável no final do jogo dar esse tipo de problema, porque o jogo foi aguerrido, foi acirrado e valia uma vaga, isso aí foi, infelizmente tem pessoas lá que se fizeram presente no ginásio que causaram esse tumulto, que não são torcedores da União, isso aí eu posso deixar bem claro para ti, isso aí é um cara que briga pela disciplina, aonde nós for, aonde nós estiver, a União é um time disciplinado, é um time de família, então eu quero isso aí deixar bem claro, porque os causadores da briga não são torcedores da União, isso aí é uma coisa que eu quero deixar bem frisado, a União é um dos times que menos é punido dentro da competição, pode acompanhar todos os julgamentos, a União dificilmente é citado, então eu quero deixar isso aí bem claro para que todos fiquem bem estabelecidos esse fato, que isso aí foi um fato isolado, que dentro da União não vai ser manchado, isso aí jamais. Avaliação do projeto 2017, Manin, tu como presidente desde o final de 2015, a União veio com um projeto de crescimento muito grande essa temporada, com escolinhas desde crianças e com pelo menos 4, 5 equipes no estadual, que a avaliação dá para fazer do projeto, encontrou mais dificuldade do que se imaginava, o que dá para dizer, como presidente do clube, aí englobando toda a União independente, não só o time adulto que disputou a série bronze. É, a gente teve praticamente jogamos com o sub-15, o sub-17, o sub-20, o feminino e o adulto, o sub-20 e a área feminina tem jogos pela frente ainda, mas a gente tem alguns, infelizmente, alguns fatos negativos com esse monte de categoria aí, para disputar o campeonato pela situação de logística, situação de quadras, situação de horários, situação de treino, então a gente está repensando muito bem para 2018, para que dentro de uma reunião que a gente vai acontecer, essa reunião, possivelmente a semana que vem ainda não deu para ser a semana, devido à situação de alguns dirigentes terem o lado profissional prejudicado devido ao horário, mas a gente tem algum pensamento ainda, tem alguns pensamentos para que alguma categoria, infelizmente, seja eliminada para o ano que vem. Não decidimos ainda totalmente qual delas, mas a gente tem uma possibilidade que isso possa acontecer. O União em si foi, o ano do União em si foi um grande ano, eu não tenho como dizer que não, foi um dos melhores anos do União dentro do cenário de futsal no Estado, o União ficou grande, cada vez vai ser grande, e a minha permanência dentro do União vai continuar por mais um ano ainda, eu quero continuar em 2018 ainda na frente do União, fui convencido disso por várias pessoas que me mandaram várias mensagens, várias mensagens de apoio, fui convencido de permanecer através dos jogadores também, me pediram para que eu continuasse nessa batalha dentro do futsal, e eu quero continuar brigando por Santa Maria e pelo futsal em si, que é uma das coisas que me realiza dentro do cenário do esporte. Bacana, Maninho, essa era uma outra pergunta que tu já adiantou a resposta, que era essa definição, que a gente fica muito chateado logo depois da derrota, mas que bom que tu conseguiu atender esse apelo, que realmente eu sei que o União precisa de ti. Maninho, o União termina o ano no vermelho, para botar tanto time viajando aí no Estado, a nossa série bronze tem quase cinco meses de primeira fase, se a gente for somar quantos quilômetros o União percorreu esse ano, vai dar uma loucura, quase uma volta ao mundo. Mas termina o ano, o União conseguiu equilibrar essa equação financeira, ou vai ficar uma correria para o final do ano ainda? Não, graças a Deus a gente está dentro da nossa possibilidade mesmo, que a gente conseguiu praticamente quase que zerar o ano, e quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, não tenha dúvidas se não fossem eles, nós não conseguiríamos terminar o campeonato, a nossa participação foi fundamental para o nosso prosseguimento dentro do campeonato, e quero agradecer mesmo a todas aquelas pessoas que se fizeram presentes cada vez mais, ao pessoal da imprensa que nos deu grande apoio, e já quero dizer que o União ano que vem, vem mais forte ainda em 2018. Vamos agora jogar um final de ano, agora um campeonato em Jaguari, e um campeonato regionalizado, e mantemos praticamente quase que todo o elenco jogando e tendo em atividade ainda até o final do ano. Esse ano a gente viu, como eu adiantei no início, né Maninho, muitos bons jogadores aqui em Santa Maria, o próprio Lucas Pérez, que era um menino que é jovem ainda e rodou o estado por muitas equipes, andou para o futebol de campo, outros nomes como o Bernardo, grandes jogadores a gente formou ali no grupo do União, e parecia que realmente o União queria, né, ano que vem, Maninho. É possível que a gente consiga manter essa base? Como é que estão as conversas? O que dá para prometer em relação à Série Bronze de 2018? A gente já está fazendo como eu trabalho na Forda, durante o verão eu trabalho fora da cidade, né, a gente já está praticamente já acertando com alguns jogadores, e já a gente quer manter praticamente uma base já para o ano que vem. Já temos alguns jogadores já praticamente acertados, a gente já está conversando com algum deles. E quanto à situação do Lucas Pérez, assim, se tem alguém para ser espelhado, eu como analiso bastante jogador, se tem alguém para ser espelhado dentro do União, os outros que me perdoem, porque eu vou falar agora dos outros jogadores, mas eu tenho o Lucas Pérez como exemplo de jogador, aonde ele estiver, aonde ele for, eu vou sempre recomendar ele, que para mim é um excelente jogador, não só dentro da equada, mas também como o Fórum, você mostrou uma pessoa, assim, de grande valia dentro do União. Bacana, então é possível que a gente tenha muitos dos jogadores que vestiram a camisa do União nessa temporada, mais uma vez 2018. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria, praticamente quase que 90%, com o acréscimo de alguns outros jogadores. Eu tenho em mente como os jogadores que estão dentro do elenco do União, na região, para mim, são os melhores jogadores a nível de estadual, e não tenha dúvida, e eu quero continuar com o mesmo elenco, para o ano que vem acrescentando com alguns reforços, não tenha dúvida. Bacana, então vamos torcer que o ano que vem o União consiga voltar a essa briga aí, que a gente sabe que é complicado, e o esporte tendo isso, a derrota acontece. Maninho, principal lição como dirigente, como um amante do futsal, como um cara que vive em Santa Maria, sabe de quão difícil é fazer as coisas acontecerem aqui no esporte, dificuldades que surgem no meio do caminho, qual a tua principal lição que tu tira desse 2017 à frente do União? É a principal lição que a gente sente, na realidade, com a convivência de praticamente oito meses, junto com os jogadores, é aquela lição de não desistir nunca, né? A gente está sempre ali lutando pelo que a gente quer, pelo que a gente gosta mesmo. Não dar bola para a parte negativa de algumas coisas que acontecem, mas tentar lutar por aquilo que é o melhor, sempre tentando fazer o melhor daquilo que você vai fazer. Isso é uma das grandes lições que eu tenho na vida, sempre lutar por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente quer. Tenho certeza que tu fez isso, meu amigo. Ano que vem a gente está junto de novo. Quem gosta do futsal aí, vale apoiar a União. E 2018 vão voltar mais forte ainda. Isso aí. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.